Já vem passando pra eu, aqui a câmera tá aqui com a bolha bem passando Eu, que não é força da união, só eu, que só por isso eu sou o meu chão Amor perfeito, dentro do meu peito, meu coração é um tricolor, que não tem jeito Meu coração é um tricolor, que não tem jeito Meu coração é um tricolor E não tem jeito Aí chega o parlamento Aí no outro parque Curicica, manda avisar Alô família Curicica Alô família Curicica Coração azul, vermelho e branco Vamos dessa Alô família Curicica 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 Me diz com dificuldade E aquela brincadeira Deixar a cana do meu Entrapalhada De eu e o meu amor Especa a raiz Que na raiz Onde está a raiz Onde está a raiz Onde está a raiz Meu amor É amor de paixão E também eu vou Descobrar o coração Pra tudo ir pra ter a vida Quero que ela sorri Quero que ela cantar É amor É amor e paixão E também eu vou Descobrar o coração Pra tudo ir pra ter a vida Quero que ela sorri Quero que ela cantar A cada dia A cada dia eu sou churado a crescer Quem sabe faz a hora Não me espera porque eu sei Onde está a raiz Onde está a raiz A cada vínculo não vai ter Cada ano que vir será A cada vez a morte Não vai ser mais Tenta em desertar Mas eu não posso Para esse todo Brasil Salve as juventude no Brasil Cantando e recortando En timos cada vez Nós queremos que não faltam mais Nosso baú Nosso baú é Sintra Onde está o meu Sou turista, a nossa país E não se revirna, se revirna Fique com o seu amor Sou turista, aqui no salão É pra sair Não se revirna, sou traça fera E não se revirna É virando, é virando Nasso Baru, nosso Baru de lá atrás, e no teu, quebra-se na cidade de Foneiro. A gente fugir é inspirada, e a gente não mabriga, não vai enganar, você. A gente tem que ter um tempo, oh, 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 oh. Abertura 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 Amém.